E se a minha moto me chama de Franco da Rocha, por aí Letícia, bombeiros já se posicionam para retomar as buscas e novos corpos podem ser encontrados a qualquer momento, já que ontem à noite, antes dos bombeiros interromperem o trabalho por risco... Hoje não vai ter corpo, hoje não vai ter lágrimas, não vai ter desastres, não vai ter hipótipo, a droga da Globo e SBT Enxugue a lágrima mãe, hoje não vai chover, não vai ter tragédia pra alimentar Globo e SBT, não vai ter barraco deslizando no morro, IML Defesa Civil procurando corpo, acabou a tristeza, o temporal já passou, o que restou só lágrima desse povo sofredor, que são guerreiro, que acorda cedo, infelizmente na periferia são refém do medo, no beco se escuta gritos, e logo na sequência o barraco que desliza, matando infelizmente uma família, uma família não quero chorar, só quero sorrir, infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim, não quero chorar só quero sorrir, infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim, não quero chorar, só quero sorrir, infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim, não quero chorar, só quero sorrir, infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim, é tudo que eles gostam, audiência pra TV, vender a desgraça do povo pra se aparecer, playboyzinho, cara pintada, fala merda, julgo favelado, mas nunca vai ser parte dela, ou cinderela, carinha pintada, sua face do demônio, emissora fracassada, fuck you pra vocês, infelizmente mais nada, infelizmente mais nada, não quero chorar, só quero sorrir, infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim, não quero chorar, só quero sorrir, infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim, não quero chorar, só quero sorrir, infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim, não quero chorar, só quero sorrir, infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim, não quero chorar, só quero sorrir, infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim, não quero chorar, só quero sorrir, infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim, não quero chorar, só quero sorrir, infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim, não quero chorar, só quero sorrir, infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim, não quero chorar, só quero sorrir, infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim, não quero chorar, só quero sorrir, infelizmente a tragédia É o mais chuvoso dos últimos 32 anos na capital, Salvador. Um minuto de silas pelas pessoas que se foram No desabamento na encosta do morro O povo pede socorro Cadê o presidente pra confortar, ajudar a família dessa gente Carente, precisando de ajuda A chuva deixou, muitos olhos vão na rua Com sede, com frio, também com fome Ajudado pelos vizinhos e não pelos governantes Que fingem se comover depois que a mídia vai embora São os primeiros a correr Isso a Globo não mostra Isso a Globo não mostra Emissora de bosta Parque paulistano, Franco da Rocha Também Bahia, Minas aqui, também se afoga É tanta tragédia em cima do meu povo É tanto alagamento, quem sofre é só o povo Com água aqui, até o pescoço E o sofrimento é só pro povo E o sofrimento é só pro povo Ainda vai chover de novo Não quero chorar, só quero sorrir Infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim Não quero chorar, só quero sorrir Infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim Não quero chorar, só quero sorrir Infelizmente a tragédia tira lágrimas de mim Não quero chorar, só quero sorrir A726 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.